A sério, Tiago? Eu queria ver este filme contigo. Acabei de ligar a televisão. Eu disse-te! Já estava a dar, juro. Eu ponho do início. É que uma boa. Os canais TVCIM têm mais vida. O melhor filme. E a sua vida com o novo TVCIM TOP tem os filmes mais recentes e todas as estreias. Olá, que bom. Canais TVCIM. Tudo estreia aqui. E a sua vida.